O gerente de banco, eu sou o Rudá Moura, o Moura porque tem outro, Rudá Porto, faz de conta que ninguém ouviu a história e eu estou aqui para apresentar o Rudix, só que antes vou tentar contar uma história, tudo começou em 1995, quando eu comecei a usar o Linux e nessa época a informação que rolava, tudo era muito restrito e tudo mais, mas eu comecei a curtir demais e sempre me entusiasmei e acabou que de 1995 pulou para 1999, estava em Curitiba, comecei a trabalhar na empresa chamada Conectiva, a gente fazia o Conectiva Linux, o Oswaldo Santana também ali trabalhou comigo, ele pode confirmar que a gente fazia o Conectiva Linux nessa época, que era uma distribuição Linux baseada no Red Hat e depois a gente começou a fazer um monte de alterações em cima e eu trabalhava junto com o Oswaldo também no desenvolvimento do Conectiva Linux, com mais uma equipe grande e tudo mais. E a gente fazia os pacotes RPM da distribuição do Conectiva Linux, isso nos anos 2000 e a gente sempre curtia muito o que fazia, gostava e o tempo passou, dessa vez a gente saiu de 95, 2000, aí entrou 2005 e eu já não estava mais na Conectiva, já fazia alguns anos que eu estava mexendo com Linux e eu fiquei um pouco chateado com os desktops Linux. encheu o saco e muita gente também em 2005 fez uma guinada, começou a usar os Macs. Aqui eu sei que tem muita gente que usa Mac e daí eu fiz essa transição também, o desktop de Linux para Mac. E nessa transição que teve em 2005, eu percebi, porque eu gostava da linha de comando, que o Mac, apesar de trazer muita coisa do Unix, tinha alguns comandos que estavam faltando. Um deles que eu lembro que faltava é o Wget. E no caso dessa curiosidade e o meu desejo anterior, ah, esqueci de falar, quando eu saí da Conectiva, eu queria fazer uma ideia super genial, que era, vou fazer mais uma distribuição Linux. Putz, que legal né cara, quem nunca pensou nisso antes, só que a minha obviamente, como todas as outras, ia ser super diferente, ser muito melhor do que uma delas. E daí surgiu então o Rudix, mas o Rudix foi uma deformação da ideia original, que era para ser uma distribuição Linux e virou um conjunto de ports e packages para o Mac. Então, eu senti dificuldades com alguns pacotes que faltavam do Wget, comecei a compilar, comecei a olhar o que tinha ao redor, na época tinha o Fink e o Mac ports, não tinha o Homebrew. Eu não quero saber do Homebrew, não me mostro o Homebrew. Entendeu? Existe o Rudix que eu fiz, que faz o empacotamento de pacotes e gera os pacotes tudo bonitinho e tudo mais. E daí, a ideia que era fazer uma distribuição virou um conjunto de pacotes para o Mac. E isso é o Rudix, é uma distribuição Linux para Mac. No caso, a diferença entre o Rudix e o Homebrew e o Fink e o Mac ports é que os pacotes do Rudix estão compilados, não precisa rodar o Xcode e nada disso. E também não tem dependência. Ok. E daí, as dependências estão todas compiladas estáticas. Então, tudo que foi externo, que não está dentro do Mac, ele é compilado estático. Tudo isso aconteceu porque eu tive uma experiência mexendo com Linux na conectiva e daí me deu o know-how para poder fazer empacotamento e criar um sistema de build baseado em makefiles, scripts e tudo mais, que geram pacotes para o Mac. Tudo no formato do Mac, ele procura ser sempre coisa muito ligada no Mac. Isso foi acontecendo desde 2005. Nós estamos em 2013. O Rudix cresceu bastante. Ele tem mais de 200 pacotes, tranquilo. Eu faço quase 99% dos pacotes que eu fiz. Eu recebo ajuda de algumas pessoas eventualmente. Um cara que não está aqui agora é o Leonardo Santagada, que não está aqui, mas ele me ajudou bastante. mexendo em uma parte muito interessante dele, que é o Rudix.py. Ele é um instalador do Rudix, que é feito em Python e o Santagada me ajudou bastante com ele. No caso, para instalar, é só usar um bootstrap bem simples, baixando o Rudix.py, aí vai instalar o gestor de pacotes e daí pode fazer as instalações de outros pacotes, Wgettk no Pg. E a ironia do destino é o seguinte, eu estou fazendo essa apresentação agora e eu não estou usando o Mac. Eu voltei a usar o Linux como desktop e estou trabalhando direto com o Linux agora. Mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo meu patch project, que eu acho que ainda gosto. E eu voltei para o Linux e estou muito satisfeito. Tipo, os desktop eu acho que deram uma evolução boa nesse respeito. E daí, eu estou aqui para mostrar para vocês do Rudix. E esse foi o objetivo. E, no caso, os pacotes que tem do Rudix. Tem bastantes, você pode ver. O sistema de portes é licenciado em BSD. Ele é tudo make files, scripts e Python. E esses são os pacotes que tem para 2013. Monta Lion, Lion e Tiger. Diga. Ah, não está vendo lá. Que coisa aí. Uma pena. Tudo bem. Rudix.org, você vai ver os pacotes. É isso aí. Site, se quiser informação. Obrigado, pessoal.